Dance se souber Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, picote, bate e ele bem O hipnô, ele bem, picote, bate e ele bem O hipnô, ele bem, picote, bate e ele bem Vai, vai, com o bumbum fazendo, vai, vai, com o bumbum fazendo Ó a vinha do tiktok Pega um bumbum fazendo É HD Mas de amor, cede com carinho Me foca que eu gosto, podendo escurir Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Ela gosta dos que maceta Pega a bola Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Mas secret que, you Got my mind on your body And your body on my mind Taste with a cherry I just need to take a breath Quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, picote, bate e ele bem O hipnô, ele bem, picote, bate e ele bem O hipnô, ele bem, picote, bate e ele bem Ah, não peguei da minha mind Let's try that one to light Since I can't joke É macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, po Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada I'm so much happier and I'm nervous Even the taxi make for another radio And the Jay-Z phone's on 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 My head has to play on my tongue Butterflies by away Now this is my head like yeah Moving my hips like yeah If you need a laugh, you want Eu sei que está pensando Llevo o tempo tentando Mami, estou escandidando Sabe que tu coração comigo te faz bambam Sabe que essa beba está buscando de mim bambam Sabe que tu coração comigo te faz bambam Sabe que tu coração comigo te faz bambam Pega um gumbum fazenda Abunhado Tiktok Pega um gumbum fazenda Mas de amor, pede com carim Me foca que eu gosto, na plana escuridinha Erra me cozinha zada baby E eu menino bebe Me pega de quase, vem no jeitinho É macetada, ela ama o barulho É tofito, tofito, tofito Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada So much pressure and I'm nervous It's when the taxi makes it on the radio And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on Put my hands up and fly when I fall Put my hands up and fly away Now I'm in my head like yeah Move in my head like yeah If I'm in my head like yeah If I ask you a kiss, vem dámelo I know what you're thinking I've been trying for a long time I'm mami, I'm candidándolo You know that your heart is with me You know that she's looking for me I'm empty when you're gonna leave me Do you lose me? Do you think I'm prepared? Who will make you feel like you're telling like Oh, the three girls, oh I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I'm near She is always right there when I'm near She does my mind and your body and your body on my mind And the taste of the cherry I just need to take the blood Quem mandou se apaixonar pelo abdude de tu empinou, ele bem Eu empinou, ele bem, eu empinou, ele bem Eu empinou, ele bem, eu empinou, ele bem Eu empinou, ele bem, eu empinou, ele bem Eu entendo, eu não me lembro Let's try that was too late, cause I can't joke Bailou ela, gosta de bailar Bailou ela, gosta de bailar Final gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Dando soco na tua puta, eu te chamo de facinho Sua, mal, e Daqui não é macumba, ansiasmo, cê só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra o mar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra o mar Quem mandou se apaixonar pelo abdude deito? Eu empinou, ele bem, eu empinou, ele bem Eu empinou, ele bem, eu empinou, ele bem Eu empinou, ele bem, eu empinou, ele bem Vai, vai, com o bumbum, fazenda Vai, vai, com o bumbum, fazenda Ó a vinha do tic-toc Vai, com o bumbum, fazenda É a gatinha Mas de amor, cede com carinho E foca que eu gosto, por dentro escuridinho Ele me fez mozar, baby Me fez mozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho É macetada, ela ama o barulho É tof, 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 tof Não pensei que me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada É errela, tof, 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 ch É a gatinha Que te faz o ele bem E a gatinha Es aquela Ferreira Tá O que é que está pensando? O que por tempo tentando? A mim estou escandidando Sabe que tu coração comigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando em mim bam bam I'm empty when you're gone and they say Do you need me? Do you think I'm fricked at? Do you want me to feel like you tell? I'm like, oh, that's really cold Oh, I think that I found myself hot early, yeah He is always right there when I need her Eu gosto dos que maceta Pega bola Bígode fino, cabelo na régua Marrenton postulado But secret can't you Got my mind on your body And your body on my mind Taste of the cherry I just need to take a blow Quem mandou se apaixonar Pelo abdude deito Whip no, ele bem 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 Fim no, ele bem No, ele bem Let's try now What's your name I got your gun Bailou ela, gosta de bailar Bailou ela, gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pico, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Se você sobe, fica, dando soco na tua puta, eu te chamo de facinho Sua, mão, e Daqui não é macumba, ansiasmo, você só mexe o bumbum Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Quem mandou se apaixonar, pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, picote, bota e ele pei E pinou, ele pei, picote, bota e ele pei E pinou, ele pei, picote, bota e ele pei Vai, vai, com o bumbum, fazenda Vai, vai, com o bumbum, fazenda Ó a vinhada do TikTok Vai, com o bumbum, fazenda É a gatinha Mas de amor, cede com carinho E foca que eu gosto, podendo escurir Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quase, vem no jeitinho É macetada, ela ama o barulho É tof, 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 tof Não pensei, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada I'm so much closer and I'm nervous Even the taxi maker and I'm the radio And the Jay-Z song is on And the Jay-Z song is on And the Jay-Z song is on Put my head up, just to play on my phone The butterflies fly away I'm moving my head like yeah Moving my head like yeah You can't do that You want Si te pido un beso, vén dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm protected? Or will make you feel like she dead? I'm like, oh, that's really close Oh, I think that I found myself a Charlie Yeah, she is always right there And I need her I like the shit, baby, it's a ball Bigode, fina, cabelo, na régua Marrenton, postura But the cricket, you Got my mind on your body And your body on my mind That he pays for the cherry I just need to take the ball Hey, quem mandou se apaixonar Pelo abdude deito Whip no, ele pay I adore ya Whip no, ele pay Whip no, ele pay I go to, ele pay I'm pretty down my mind Let's try that what you like I can't joke Whip no, ela gosta de bailar Dubai, no, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pica, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira Dançarina Ah, 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 ah Doida pra se andar Doida pra se andar Doida pra se andar Doida pra se andar Tantando soco na tua puta Eu te chamo de face Sua Mão E Daqui não é macumba Anxiasis Cê só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra um lado Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra um lado Quem mandou se apaixonar Pelo abdude deito Whip no, ele pay Pico de pati, ele pay Bota no, ele pay Pico de pati, ele pay Bota no, ele pay Pico de pati, ele pay Vai, vai, com gumbum, pazena Vai, vai, com gumbum, pazena Ó, vinha do tic-toc Vai, com gumbum, pazena É a gata Mas de amor, pede com carinho Tem falta que eu gosto Podendo escurir Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quatro E vem no jeitinho É macetada, ela ama o barulho É tuff, 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 tuff Não pertei, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só uma cedada Desse jeito que tu mete, já tô gamada So much pressure and I'm nervous It's when the taxi makes another radio And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on Put my hands on the fly on the phone The butterflies fly away Now I'm in my head like yeah Moving my hips like yeah Si te pido un beso, vem dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo Mami estoy expandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam I'm in D when you're gonna let me say Do you need me? Do you think I'm pretender? Will make you feel like you tell? I'm like the weather really goes over I think that I found myself actually here He is always right there when I need her Ela gosta dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado My secret kid You Got my mind on your body And your body on my mind That it pays for the jury I just need to take a bite Hey, quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Whip no, ele pay 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 Ah, you take down your mind Let's try that what's so like that I can't joke Whip no, ela gosta de bailar Do bailo, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra um lado Quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Whip no, ele pay 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 Back, back, com o bumbo, fazenda Back, back, com o bumbo, fazenda Ó, vinha do tiktok Whip no, ele pay Música 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 Mas de amor, cede com carinho E foca que eu gosto, fudeu no escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quase menos de ti É macetada, ela ama o barulho É tof, 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 tof Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha exota, baby, é só macetada Decido que tu me chica toca mais I'm so much pressure and I'm nervous I'm on the taxi, man, and on the radio And the J.D. song was on And the J.D. song was on And the J.D. song was on But my hands up to fly when I fall But it's gonna fly away I'm moving my head like yeah Moving my head like yeah Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Que todo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam I'm empty when you're gone and they say Do you need me? Do you think I'm pretty dead? Do I make you feel like cheating? I'm like, oh, not really Cause oh, I think that I found myself a jelly Yeah, she is always right there when I need her I like the ones that are right Pega a bola Bigode fina, hair on the锅 Marrenton, posture But the cricket, you Got my mind on your body And your body on my mind Got a taste of the cherry I just need to take the bite Hey, quem mandou se apaixonar Pelo hábito de dentro Weep no, ele bem 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 Let's try that one so much I can't joke Weep no, ele bem 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal